O elemento surpresa é a maior vantagem do invasor. Quanto mais cedo for a detecção da invasão, melhor será a resposta. Com a segurança perimetral 3D da Ogin, você detecta tentativas de invasão ainda longe do perímetro. Nossas tecnologias israelenses utilizam inteligência artificial para distinguir entre humanos, veículos e animais, fornecendo proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer condição de luz e clima, rapidamente, ao melhor preço. Os radares magos são os sensores mais avançados para a segurança perimetral. Cobrem áreas gigantes, detectam ameaças a uma grande distância e indicam imediatamente o lugar exato da invasão, usando uma câmera PTZ. Cada radar substitui dezenas de câmeras fixas, reduzindo 80% de infraestrutura. Em áreas onde os radares não têm linha de visão, complementamos a segurança do perímetro com as minas eletrônicas. São sensores sísmicos invisíveis que detectam passos humanos, veículos e escavações. As minas eletrônicas não dependem de linha de visão com o intruso e podem detectar um invasor mesmo escondido em área de vegetação densa. No caso de detecção de uma intrusão pelo radar ou pelas minas eletrônicas, os drones sabem voar facilmente para a área de intrusão e transmitir aos invasores que foram descobertos através de um sistema de som. Ao mesmo tempo, o drone fornecerá imagens ao vivo ao centro de controle e comando, tornando a resposta mais eficaz e reduzindo o risco para a vida humana. Todas as tecnologias são robustas, com muitos anos de durabilidade, requerem mínima manutenção e garantem máxima satisfação. Essas tecnologias já protegem milhões de metros quadrados em todo o Brasil. A comercialização dessas tecnologias é feita por meio de uma rede de integradores certificados, que oferecem opção de locação ou de venda, garantia e a vantagem de atendimento local. Segurança Perimetral 3D da OG, proteção em qualquer condição.